Música Há mais de 120 dias, Manaus não registra nenhum caso de sarampo, depois do surto que deixou todo o país em alerta no ano passado. A capital é considerada livre da doença. O anúncio de que Manaus está livre do sarampo foi feito no auditório da Prefeitura. Ele estava extinto há 18 anos e voltou. Vamos tomar todas as medidas para que não voltem. E muita atenção às ondas migratórias, as pessoas têm que chegar e têm que ser vacinadas imediatamente para nós evitarmos problemas. O prefeito em julho do ano passado decretou o estado de emergência por conta do aumento de casos de sarampo. Nós tivemos algumas semanas de notificar mais de mil casos por dia, sempre concentrados mais na zona norte e leste da cidade de Manaus. O último caso de sarampo registrado em Manaus foi no dia 31 de janeiro deste ano. O prazo de 90 dias sem registros, estipulado pela Organização Pan-Americana de Saúde, para que o vírus seja considerado erradicado, foi cumprido. Já são 123 dias sem notificações de novos casos. O surto de sarampo em Manaus começou no início do ano passado e registrou no continente americano o maior número de casos confirmados, 7.290 no total. A maioria dos casos registrados na época foi em adultos entre 20 e 29 anos de idade, seguido de crianças de um ano. Apesar de ter declarado o fim do surto, ainda há riscos, segundo a Prefeitura. Por isso, as vacinas da tríplice viral que combatem a doença continuam disponíveis nas unidades básicas de saúde. O prefeito de Manaus também anunciou que o município alcançou bons resultados no combate ao vírus H1N1. Manaus bateu o recorde, dos recordes, bateu 103% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que era de 90%. Enquanto isso, um surto de doença de Chagas, no município de Marimim, é investigado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Há cinco casos suspeitos. Dois deles já estão em Manaus e seguem internados na Fundação de Medicina Tropical, com sinais de sintomas de doença de Chagas aguda. Outros três casos suspeitos seguem em deslocamento para a capital para atendimento. Até maio deste ano, 12 casos foram notificados no Estado. Em 2018, foram 89 casos notificados da doença de Chagas. Você que está precisando de uma cadeira de rodas, pode fazer um cadastro na CEPED e conseguir de forma gratuita. Fica atento no recado aí do Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está realizando uma ação para entregas de cadeiras de rodas. E você que precisa e necessita, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os seus documentos e comparecer à sede da CEPED, que fica localizada na rua Salvador, no bairro Adrianópolis. São cerca de 180 cadeiras disponíveis para pessoas residentes em Manaus. E olha só, você que mora no interior deve estar se perguntando, como é que eu faço para ter acesso a essas cadeiras? Não se preocupe, porque a Secretaria também está trabalhando para realizar ações no interior do Amazonas. Então, olha só, você que conhece alguém ou tem um parente que precisa dessas cadeiras de rodas, não perca essa oportunidade. Eu volto com você, é o estúdio. Oportunidade mesmo. Vamos ver como é que está o trânsito ao vivo lá na Tor 4, Tapajós. A gente vê nesse momento aí no sentido centro-bairro, uma das principais vias de acesso, sempre muito trânsito ali, a BR 174. Olha só, são 10 horas e 15 minutos o Boletim Tempo de hoje. Fica por aqui, um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Namira. Até amanhã.